estamos aqui esse aqui me fez acordar às seis e meia da manhã porque ele queria porque queria tomar café da manhã no roxmoor o roxmoor ele é um restaurante muito antigo muito chique e mais ou menos todas as matérias que eu li a respeito insistem que esse aqui tem o melhor café da manhã de londres a minha expectativa da tipo um milhão eu comecei a me preocupar agora tipo liguei a câmera que talvez eu me frustrasse com isso mas eu sei que eu vou me frustrar porque eu muito não quero comer bacon de manhã ou feijão ou pudim de sangue de sangue eu vou ver se dá um jeito de ter um jeito de não pedir um prato para dois assim é bom que aí o o o café da manhã inglês vai dar sustância para a gente combater o frio você vai ver depois de bater e comer três tutanos dois pudins de sangue e um prato de feijão não tem mais frio que incomode é vai ter coisa pior para me preocupar se tem razão eu vou lá hora de matar a pessoa a a a a animada para comer tutando com bem que não sabe que não vai dar para te ouvir perguntar eu vi perguntando né ele assim eu estava desanimada antes eu nem o cara conseguir dizer animais um o eu cheiro de lugar que serve café da manhã não tem uma Escolha o chá da tarde Não interessa, eu quero escolha em qualquer horário É assim que você consegue senhores extintos de tweed reclamando com o garçom Consegue o que? Senhores extintos com paletó de tweed reclamando com o garçom Que isso não é hora de chá da tarde Desculpa a todos Sempre é hora de chá da tarde Não, eu acho que chá da tarde é a tarde Eu arranhei a mesa e fiz Deve ter feito Deve ter feito Você entendeu agora que você fez Bom galera, damos pra galera ver que hoje é... A gente tá muito cedo Sério, eu tô muito animado É só tô aqui por sua causa Em todos os sentidos Eu não sei se isso foi uma frase de solidariedade ou uma frase de culpa Tipo, eu tenho você pra culpar, sabe? O garçom Não, isso fez um café da manhã de palmoço É O garçom, deixa eu ver se ia pegar o microfone aqui Sem arrastar na mesa que é maldade pessoal O garçom já avisou, vocês vão pedir isso aqui mesmo? Vamos, vocês não vão conseguir comer mais nada até as três da tarde, beleza? Então tipo, yes! Eu tenho razoável certeza que eu vou conseguir comer mais alguma coisa até as três da tarde Porque provavelmente eu não vou encostar nesse café da tarde Se encostar é alguma coisa, não é possível Não, ele é lindo nesse E ó, você já comeu um torrãozinho de açúcar Elba, como é que vai ser comer café da manhã no Roxmoor? Eu tô muito animado por isso, vocês estão entendendo Tipo, meses antes de vir pra Londres Eu já comecei a procurar Porque Londres não é famosa pela comida Mas toda pesquisa que eu faço sobre comida londrina Aparece o Roxmoor Como o melhor café da manhã Um dos melhores cafés da manhã Um dos melhores restaurantes E ele é bonito, ele é chique Gente! Tem três talheres pra comer o café da manhã Eu tô... caraca Ó, ó, ó A mesa do lado chegou, a mesa do lado pediu uma coisa pra gente E chegou, é glorioso É maravilhoso Olha isso Ai meu Deus do céu Gente, eu tô muito animado Tipo Algumas pessoas preferem doces no café da manhã Eu não sou um desses Eu gosto de comida salgada Ai meu Deus, o café é muito lindo Algumas pessoas não gostam de doces no café da manhã Eu não sou desses Eu gosto de café da manhã salgado Eu gosto de refeições salgadas Pra mim doce é lanchinho Talvez cheia da tarde, cheia da tarde pode ser doce Mas... E aí eu já tô vendo a galera que vai falar São, como a Elisa disse São sete e meia da manhã, quase oito horas da manhã É... Isso parece almoço Sim, parece Mas a gente não pode nem almoçar depois disso Eu acho que eu vou acabar almoçando Eu não pretendo almoçar depois disso Se tudo der certo, eu não vou nem jantar depois disso Tem o fato de que isso é caro Mas... Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou lidar com isso porque isso vai ser uma delícia Meu Deus, é tudo tão lindo Eu tô... E tipo... Eu vou cortar agora pra uma tomada da... Explorando tudo isso Cara... Galera... Isso é muito bom Foi achado um cogumelo no prato da comida Mas tipo... Eu não sabia Eu nunca tinha pensado Isso é tutano E aí você corta ele com manteiga E bota isso no pão E é muito difícil de fazer isso com uma mão só Mas é assustador Como é bom tutano no pão Assustador Eu não vou receber ele gostar Consigua Eu não vou conseguir ai gostar Hummm 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 Uma coisa com batata Hummm probe Uhum Hummm 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 Esse feijão delicioso Meu Deus do céu A última vez que eu fiz vídeo comendo A galera reclamou que era falta de educação Comendo a frente da câmera Mas Não, a boca não tem que limpar Eu só não posso comer na frente da câmera A boca tá suja mesmo Eu acabo de comer Café da manhã, tamanho de almoço Como vocês estão vendo pela cara da Isis Ela comeu pra caramba Então acho que ele vai sair daqui pra comer café da manhã De novo Tipo um hobbit Tipo um hobbit Nossa gente Tipo Eu entendo a maluquice Foi um almoço Um bifão de porco Que ele disse que é bacon Mas eu não boto aqui que era bacon É bife de porco E um ovo Cogumelo grelhado Pudim negro Salsichas Linguiças Linguiças Perdão Batata roste com carne desfiada e espinafre Tomates grelhados Tutano Tutano grelhado também Feijão doce picante Um molho marrom que eu não faço ideia do que seja Um chazinho com leite pra ninguém de ferro E torradas deliciosas com manteiga Disso a Isis comeu um ovo Torrada com manteiga Um cogumelo Ah é verdade Um cogumelo também Um pouquinho da batata O cogumelo é da hora também Vai Um pouquinho da batata Um pouquinho do bagel Porque eu não acho que a voz dela esteja sendo captada pelo microfone Cara Espetacular Vai ser chocante a hora que chegar a conta Porque eu tô achando que isso vai dar umas 50 libras 50, 55 Eu tô de bom I don't even care Eu tava meses sonhando com esse café da manhã E Assim quando eu cheguei aqui eu falei lá fora Que eu esperava que as expectativas fossem destruídas Que que não fosse tão bom assim Mas Não Sinto muito Espero que as expectativas foram atendidas Valeu cara centavo É claro Provavelmente que eu for vir aqui Eu não acho que a Isis vai me acompanhar Mas Cara Eu tô muito feliz Eu podia voltar pro hotel e tirar um cochilo agora Mas eu não vou fazer isso Porque é só vacilão dorme em Libras Eu vou ter muito tempo pra dormir quando eu estiver morto Então Já já voltamos da Catedral de São Paulo Até Ok Estamos aqui Na Catedral de São Paulo Aonde aprendemos que em Londres Pra você ser católico Você tem que ser rico É muito caro entrar aqui Pra entrar na igreja Pra visitar a igreja Pra entrar na igreja Tem que pagar vintão Vintão São 120 reais Então pra entrar aqui São 120 conto Pra entrar na abadia de Westminster É mais 20 conto Eu não entrei na abadia de Westminster E ela não é católica Ela é o que? Eu imagino que não seja católica Porque se o príncipe William casou lá E a rainha não é católica Sabe o que ela é? Rica É protestante, não é? Rica Eu também protesto Vinte libras você protesta Porra Se por vinte centavos A gente fez a merda que a gente fez É verdade Vinte libras então Mas é muito bonita Olha o sino Tocando Eu acho que isso Deu pra ouvir Peraí, não são duas horas Nem quatro horas São nove e meia Mas não devia tocar Nove badaladas e meia então? Não, quando é meia Ele só dá um toquezinho Um totózinho Isso acontece até em relógios do Brasil Sabia? Não, não tem igreja perto de casa A única igreja que eu ouço É quando eu bato seis horas Na Catedral da Sé Que aí dá pra ouvir do trabalho É, porque você Trabalha na Sé Faz sentido, né? Curiosamente, eu não escuto Quando dá seis horas na Catedral da Sé É porque você trabalha um pouco Mais longe que isso É verdade Mas é um pouco Como de pra... Tá ficando chato já, né? Só repetir tantas vezes Que os prédios são muito bonitos Mas eles de fato são São maravilhosos E é bom que a Catedral Assim Você veio aqui por causa do Dan Brown Eu queria vir na Catedral de São Paulo Por causa da Mary Poppins Então, a gente tá aqui Vou tomar um animado Pra ver a escadaria É, a escadaria tá ali Mas tá fechada Tem que pagar vinte conto pra entrar Não quero mais Não gosto tanto assim de pombo Acho que é só dar a volta Que deve ter a escadaria verdadeira Do outro lado Peraí, essa não é a entrada? Eu acho que não Ah, ok Vamos dar a volta Então Eu acho um barato Porque eu não tinha me tocado nisso Mas em Mary Poppins As crianças vêm pra Catedral Quando o pai, banqueiro Tá levando elas pro seu trabalho E a estação de metrô Mais perto aqui É igual a que? Tem a estação de São Paulo A segunda estação mais perto de metrô É a estação Bank Que a gente ainda ficou tirando o sábado Tipo, nossa, hahaha A estação é banco Mas É onde fica o Banco Central Basicamente Na real tem um monte de banco Naquela região Tem E aí faz sentido Porque o Mr. Banks É um banqueiro E aí quando ele tava trazendo os filhos Pra trabalho Eles vieram pra Catedral de São Paulo É Porque é perto o suficiente Dá o quê? Exatamente Deu o quê? Uns 5 minutos? Aqui estão os degraus Nem 5 minutos É do lado mesmo Eu consigo claramente ver Como se eu saísse assustado Porque um gerente de banco Queria roubar meu dinheiro Eu ia parar aqui Só que não desse lado Que é o lado certo Caraca, bonito mesmo, hein? Pois é, fantástico Olha É de fato Estonteante É, galera Acho que eu vou dar uma paradinha aqui Pra bater uma Caraca, que pele de bonito Vou ter que dar uma paradinha aqui Pra bater umas fotos Quem sabe dar uma Instagramada? Acho que dar uma Instagramada é bom, né? Já esqueci de Instagramar o café da manhã Agora Instagrama uma igreja É uma igreja muito bonita É, de fato É uma catedral isso Não é uma igreja Não vou ficar chamando de igreja Essas coisas Pode sim Pode sim Qual a diferença? Catedral é uma igreja muito grande Mas central É tipo É tipo evolução da igreja Isso É o Charizard das igrejas Ok, acho que não é o Charizard Mas eu acho que é o Charminian É o Charminian das igrejas Qual é o Charizard das igrejas? É... Peraí, diocese, arquidiocese Eu não sei muito bem ao fundo Bom... Então... Por isso que você não sabe Você é batizada? Batizada eu sou Ficou que você não lembra Quem disse que eu sou católica hoje em dia Muito legal Bom... Que eu não conheço Fala sério É quase uma festa de arromba, hein? Não é? Será que o... Mas essa festa tá meio parada, né? Caraca, eu ia fazer uma piada com a música dos anos 50 Mas você conseguiu ir lá e fazer uma pior ainda A festa tá meio morta Vamos ver o que a Janine Jolie Tá achando do rolê Gente, ela é magra, hein? Peraí Ah, mas também ela... Diz que ela tá aqui sem comer nada Tem um tempão já, né? Não é? Vamos lá, vamos lá Dá um oi pra Jolie Ah, não Deixa as pessoas terem fotos com ela Se acha que você é a única fã aqui Segura aqui Eu me pergunto Quantas pessoas chegaram aqui E beijaram a Estrada do Cera Rapaz, eu acho que dá pra pegar sapinho Só de encostar a boca nessa boca Vamos lá Eu, Isis e a Jolie Sabe quem tem uma fita Que o Schwarzenegger Veio aqui nesse museu E ele fez Estava vestido de Estrada do Futuro E deixava a galera chegar junto E não dava susto nas pessoas Cara, genial É Bom, vamos ver o que a gente vê por aqui, hein? Ó só Pra tirar a foto da Família Real Você tem que pagar Cara, até a Meghan Markle tá na foto da Família Real E ela entrou faz um ano Mas com o Príncipe Charles Ninguém se importa Ele aqui é de graça Vai lá, Isis Ele sequer faz parte da Família Real aqui Ué Ele só é casado com a moça Não é casado, ele é filho da moça Aí, ó Moleza Agora com a Família Real Cara, até a Meghan Markle tá na Família Real Mas o filho da Rainha não tá Pois é E aí os caras ainda falam que quem é filho do dono Tem meritocracia no rolê Vamos lá, Isis Fora justamente Na USS Covenant Nada nunca Nada de ruim nunca aconteceu Numa nave da Federação Não tem que ficar assustada Onde eu vou me assustar mais? Você não vai assustar em absoluto Não tem o que ter medo Aqui tá tudo certo Ó aqui, ó Nós vemos que tem Que tem É Tratamento médico de qualidade O moço aqui tá bem Ok Eu tô achando muito engraçado como a Isis tá morrendo de medo Vem cá, você na frente, por favor Ô Isis Tá vendo aquele ovo alien aberto? Coloca a cara bem em cima dele Não, obrigada Eu vou ficar aqui atrás filmando, tá? Não, obrigada Nada de ruim vai acontecer É um boneco de cera, Isis É aqui, eu acho que é onde o alien ataca Mas mal dá pra ver Olha aqui, eu não tinha nem visto ele Mas tal qual o filme E tal qual na filmagem Você viu o alien? Exato, ele tá bem aqui É a mesma coisa que o... Que o... 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 Stuart fez em Tubarão Ah, ok O fato de que o alien nunca aparece é... É genial É Ah, ele aqui Mas é Considerando a quantidade de avisos De que essa vai ser uma atração muito assustadora Mulheres e crianças não devem fazê-la Pessoas grávidas devem evitar Pessoas altas devem evitar Eu vou dizer que... Eu esperava mais É, eu tava mais ver Porque você tem razão É Não vê o... Pô, é legal os olhos dele se mexendo Mas de fato é muito difícil filmar aqui dentro, cara Acho que é por isso que eles permitem filmar Olha que legal esse filme É, ele se mexe e tal Tá mexendo a boca e os olhos Mas... Acho que é por isso que eles permitem filmar aqui Tipo, não dá pra ver uma porra nenhuma Uh Olha a Lara Croft E o ET Caralho, não é a Lara Croft Ah, que é de Ziverdinho isso Ah, eu vi mulher de cabelo comprido e arco e flecha É a Lara Croft Quem? Não, o Tom Holland O Loki Não, esse aí é Tom Hiddleston Hiddleston, isso Ótimo, tamo 0x0 Eu achei que a Karen Ziverdinho fosse a Lara Croft Você achou esse é o John Wayne? É o John Wayne E aí, parceiro? Dá pra subir na bicicleta? Dá Dá pra pedalar a bicicleta? Das duas, uma Ou você pode subir na bicicleta E a polícia vai vir atrás de você Ou você não pode subir na bicicleta E a polícia vai vir atrás de você Ok, eu não esperava isso Mas é uma grata surpresa Aparentemente tem Uma ride Tem um brinquedo Um carrinho aqui Dentro do Madame Tussaud Será que é tipo uma Montanha-russa? Não De madeira? De lenha? Com looping? Vê esse Daquela que você fica Ai Ninguém chutou nada não Você chuta o meu pé e doeu? Não Uh, ele vem aqui Ok, esse sim Isso é bem parecido com Ah, o mundo Bem melhor Olha o sacó de espirra ali Sacó de espirra Bill sacó de espirra O volume está meio desregulado aqui Ah, a praga negra Ah, o grande incêndio de 66 Onde é isso? Onde é isso? Ah, ok Ok. Dior Edmund Roy. Ah, esse é o lance, por isso que tudo aqui é do século 17. A cidade queimou quase inteira no grande incêndio de 1666, e aí só depois disso tiveram a brilhante ideia de construir os pedros de pedra. A batalha do Trafalgar foi a Guerra Napoleônica, né? Isso mesmo, Guerra Napoleônica. Isso é basicamente, é isso mesmo, há um bem melhor versão do Anders. Ai, mano, a Harry parece simpun. O que? 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 No, não é? Vamos lá. Vamos lá. Por favor, lembrem-se de levar todas as suas propostas pessoais com você. Adeus e obrigado. Aquela punk que está mostrando a bunda para a gente? Cadê? Parece que sim. É isso aí, objeto parado na unaria. E aí, Lizzy? O que achou do seu primeiro contato com o mundo bem melhor? Eu acho muito divertido. Não é? Colorido. É. Isso é. Bom, acabamos de sair do Madame Tussauds. Fantástica a visita. Era o que eu ia dizer. Eu vim aqui só porque a Lizzy queria muito, mas eu me diverti muito mais do que eu esperava. O que é ótimo, na verdade. Sim. O Madame Tussauds, a gente aprendeu agora lá dentro, que na verdade não é uma atração recente. Essa coisa já existe desde o século XVIII. A Madame Tussauds... XVIII. XVIII, é verdade. Em 1100 e pouco, é? A Madame Tussauds começou fazendo figura de cera do Voltaire. Sim. Da galera luminista. Tem uma figura de cera inicial da Bela Adormecida, que ela fez, né? É. Baseada no conto, não tipo Disney, Bela Adormecida. Pois é, pois é. Muito legal. E ela fez a figura de cera dela mesma com 81 anos. Foi a última figura de cera que ela fez antes de se aposentar. Ou morrer. O que eu suponho que faz sentido. É. Eu acho que é assim que você se aposenta nesse ramo, né? Eu acho que sim. Imagina a Madame Tussauds no Carnaval, velho. Eu ia ter feito o maior sucesso. Ela devia ter se mudado para o Rio de Janeiro. E aí você mostra todo o processo, como apesar de ser cera, é claro, é uma cera específica que seca e fica... Então, tipo, não só... Hoje em dia é fácil fazer isso, porque hoje em dia você consegue tirar molde da cara da pessoa. A coisa mais fácil é... Coloca silicone, prende com silicone, bota gesso, prilho e... Isso, isso, isso. Então você consegue ter um molde, cobra de cera, faz o cabelo, coloca o cabelo direitinho. Assim, a Madame Tussauds em si já está morta há 200 anos. 300 anos? 200, é. Quase 300? Não, menos de 200. Ela não morreu em 1740 bolinhas? Não, em 1800 bolinhas. Ah, ok. Então, menos de 200. Não é da tempo assim. Então, claramente, não é ela que faz as peças hoje em dia. Se fosse, seria bem divertida. Nossa, Madame Tussauds subiu. Foi bem legal. Como eu até falei lá dentro, a única coisa que eu acho esquisito é ver figuras de cera feitas recentemente de pessoas que já morreram há muito tempo. Tipo, ninguém viu o Van Gogh. Na época dele não tinha fotografia. Mas se baseiam nos autorretratos dele. É, baseia. Sim. Exato, mas tipo... É, é, é. Mas eu acho que sim. Será que não tem nenhuma filmagem da época? Quando que o Van Gogh morreu? Década de 40? Sério? É. 1940? Eu acho que sim, não? Tão novo assim? Será que eu tô viajando? Eu achei que ele fosse mais velho que isso. Van Gogh morreu na Segunda Guerra Mundial? Talvez antes, mas já tinha fotografia suspeita. Década de 20. Ele morreu no século 20, eu tenho razoável e certeza disso. Tá, mas existe fotografia e fotografia é uma coisa comum que um pobre artista fudido consegue fazer, tem uma diferença aí. Sim, sim, concordo. Mas é que eu tava pensando, por exemplo, o Churchill. Churchill já morreu faz tempo, mas... Churchill, Churchill... Churchill não dá pra ter fotografia. Beleza, beleza, mas pra lembra, Henrique VIII morreu no século XV. Ah, não, isso é só confiar na pintura e é isso aí. Exatamente. E ressuscitou no século XX, né? Você tem essa... É muito sua cara. Bom, agora que a gente acabou na Madame Tussauds, e pra quem não conhece, a Madame Tussauds fica aqui na Baker Street, em Londres. O metrô mais próximo da Madame Tussauds é o Baker Street. Não, literalmente, a Baker Street é essa aqui. É verdade. E já que a gente tá na Baker Street, nós temos uma importante visita a fazer. E... Nos vemos lá. Ok. Acabamos de sair de dentro do museu do Sherlock Holmes. E é proibido filmar dentro do museu. Ninguém filmou dentro desse museu. Ninguém filmou dentro do museu porque é proibido filmar dentro do museu, entendido? Tá entendido? Ninguém tocou o gongo também porque era proibido tocar o gongo. Cara, aí é cara de... Nossa, a gente chegou assim no museu, e o cara fala... Então, bolsas tem que ficar na frente do seu corpo pra não bater em nada. E, por favor, não toquem em nada, porque os itens são bem antigos. E não filmem. Eu discreto... Um amigo que eu conheço, ele tava com uma câmera fotográfica... Henrique VIII. Exatamente, Henrique VIII. Ele tava... Ele veio aqui com uma câmera fotográfica, e aí parecia que ele tava tirando foto, quando na verdade ele tava filmando. Então ele só ficava andando com a câmera assim, segurando o outro do peito, e torceu pra que a imagem ficasse boa o suficiente. Mas a dona Isis, subindo a escada, viu o gongo do Sherlock Holmes, não resistiu. Pegou a marreta e blengo no gongo. Em minha defesa, duas coisas. Tava bem no meio do caminho. É verdade, isso é verdade. Tava chamando muito a atenção. Sim, estava. E segunda coisa, quando eu peguei, eu não fui... Não, eu não fui rápida pra... Eu peguei, olhei, e aí eu cutuquei. Ela podia ter me impedido quando eu peguei. Eu acho que ela tava nem te vendo. Aí, de repente, eu fiz um barulho gigantesco. Aí você tocou o gongo, e a mulher falou... Mas que espécie de maluco tá com o gongo no museu? E aí ela veio atrás. Eu parei assim que ela mandou parar. O gongo, não, todavia. Eu não devo ter sido nem a primeira, nem a última que fez isso. Agora, como funciona o museu de um personagem que, apesar da paixão, é fictício? O grande lance é esse. O número 221B Baker Street é esse bem aqui atrás. Aqui é a lojinha, e aqui é a entrada do museu. Do lado do banco. Isso. O 221B Baker Street, desde o século XIX, ele já era uma pensão. 221B Baker Street? Isso. Desde então, ele já era uma pensão. Então, o dono ou dona já alugava os quartos pra pessoas morarem. Tal qual é o livro do Sherlock Holmes. Sim, ele arranja uma pensão e arranja o Watson pra dividir quarto com ele. Não, ele tem uma idade e o outro. É, então, não, mas é assim que eles se conhecem, sabe? Eles têm um amigo comum. Ah, eles estão procurando, exatamente. Que os dois estão procurando um quarto pra dividir com alguém, porque os custos de vida são muito altos. O doutor Watson é um veterano de guerra. Quem diria que em 2019 a gente fala que Londres é caro demais pra uma pessoa morar. E no século XIX, um médico veterano de guerra, experiente, tava achando caro demais pra uma pessoa morar. E um investigador excêntrico também. Pois é. E, ah, putz, é coincidência demais, tá ligado? O prédio já era uma pensão. O endereço certo. Porra, eles só compraram o prédio, já lá quem for, comprou o imóvel e manteve. Ele é o prédio mantido desde o século XIX. Sim. O pensionato, dividido como são os quartos. E ele tá cheio de itens do século XIX. Memorabilha. Memorabilha. Que, no mundo real, que não tem graça nenhuma, não tem nada a ver com o Sherlock Holmes. É só coisa da época que foi comprado. Mas eles deram o trabalho de procurar e montar... Relacionar os itens com detalhes da obra do Sherlock Holmes. Exatamente. Da obra do Arthur Conan Doyle. Eles investigaram a fundo a obra do Arthur Conan Doyle e os filmes e as discussões. E montaram todo o prédio conforme a descrição. Então, o estúdio do Sherlock Holmes, ele é pequenininho, porque fala nos livros que é um quarto pequeno, que é iluminado por duas janelas largas, que certa feita vem um cliente muito gordo. Ele é tão gordo que quase ocupava todo o estúdio. A posição da cadeira do Sherlock Holmes, bem Sheldon, assim, o negócio. A posição do quarto do Sherlock Holmes para o estúdio, que no livro fala que ele consegue ir de um para o outro com um passo só, um passo largo, ele chega de um para o outro. E aí, um monte de detalhes e coisinhas de vários livros. Tem o pincenê dourado, que é de um caso, tem a pequena boneca voodoo de outro caso. Arranjaram até um retrato da Irene Adler para colocar na lareira, né? Eu achei muito legal isso. Então, é a casa do Sherlock Holmes, cara. É a casa do Sherlock Holmes, tanto quanto o estúdio do Harry Potter é a casa do Harry Potter. Na verdade, melhor, porque o estúdio do Harry Potter não tinha teto da casa do Harry Potter. É verdade, é verdade. Aqui realmente é uma casa muito engraçada. Sim, não tinha teto, não tinha nada. Não, essa tinha. Essa tinha. Essa tem teto. O que me incomodou profundamente é não ter uma cama no quarto do Dr. Watson. Não estou falando, o Watson dormia de conchinha com o Holmes. Eu estou começando a acreditar nessa teoria, sabia? Parando a pensar, não, até que tem uma explicação para isso. Se isso é do fim da carreira do Sherlock Holmes... O Watson já tinha saído. Exatamente, o Watson era casado. Era casado. Ele passava muito tempo no Holmes porque o trabalho dele era aqui. Sim, e eles eram amigos ainda. Exatamente, então o quarto do Watson virou o consultório do Watson. E isso explicaria a falta de uma cama na casa dele. Eu prefiro acreditar que eles dormiam de conchinha. Não, certamente, absolutamente. Londres é fria, gente. E se eles não tinham dinheiro, eles não tinham aquecedor. Só dizendo assim. Cara, eu sei, até a lareira é da época. Tirando o aquecedorzinho que tinha na sala lá, né? Não, mas tinha a lareira da época. É, tinha, tinha. Isso é por causa do conforto da gente como você, que tá aqui fazendo gloriosos 12 graus. Mano, e você morrendo de casaco aí. Eu tô de camisa, porque eu mando de camisa de boaça. Eu tô com frio, ué. Bom, pessoal, eu acho que esse é o fim do rolê de hoje, na verdade. Agora estamos acabando. Acabando a viagem. Não, calma. Amanhã a gente vai pra Lisboa. E em Lisboa fica muito mais fácil subir os vídeos, que a conexão na internet lá vai ser muito melhor. E também subir as escadas, porque agora tem um tênis. Ah, é. Tem alguém que veio pra Londres e falou, não quero ficar... Eu falei em conchessorão, né? Eu acho que você contou. Que alguém não queria sair feia nas fotos e aí veio com a botinha combinando com a roupa, em vez de vir de tênis. Aí a gente tá aqui nesse regime londrino de andar 15 quilômetros por dia. Isso não é hipérbole? Não, não, não foi hipérbole. Literalmente 15 quilômetros por dia. E... Bom, as botas estavam arrebentando o pé dela, ela não conseguia ficar de pé. Aí eu convenci a menina a comprar um par de tênis, porque não tava dando pra ficar de pé. É, basicamente. O que a gente vai fazer hoje, a gente vai começar a preparar as coisas pra viagem de amanhã. Porque a gente... A gente tem que estar no... O nosso voo parte pra Lisboa às 7 da manhã. O que significa que a gente tem que estar no aeroporto às 5 da manhã. Vai ser divertido. Mas o metrô abre às 5 da manhã. Mas é com emoção. Vai. Porque talvez o metrô seja 24 horas e o aeroporto fica a mais de uma hora de metrô do hotel. É longe. Se eu pegar um Uber, vai custar mais caro... Cara, esse papo vai custar mais caro um Uber daqui pro aeroporto do que o voo de Londres pra Lisboa. É um risco, cara. É realmente um risco. Então a gente vai passar o resto do dia correndo atrás de como resolver o resto da viagem. Fazer umas comprites, se possível. Que ninguém é de ferro. É, se bem que a libra a 6 reais vai ter que ser uma compra... Inha. Bem inha. Assim, é. Bom, já tenho meu chapéu Sherlock Holmes. Comprar mais uns enfeitos, uns brebores. Eu comprei uma série de brochas que eu gostei também. Vamos dar um rolezinho pela cidade. Se aparecer algo interessante, a gente grava. Se não, não. Ainda vamos fazer, amanhã, devemos publicar aqui, a nossa review de Londres. Sim. Provavelmente gravada no caminho pro aeroporto amanhã. Sim, porque, como dissemos, é quase uma hora. É. Parece razoável. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou desse vídeo, deixe seu de joinha. Se você tem fortes opiniões a respeito de comer tutando grelhado com bacon no café da manhã, ou com museu de cera, ou ao Sherlock Holmes, deixe um comentário aqui embaixo. E se você gosta do conteúdo que a gente faz, se você quer financiar a compra de chapéus do século XIX, tem um link pro Apoia-se aqui na descrição. Através dele você consegue, literalmente, dar uma ajuda financeira pra gente conseguir continuar essa bagunça que a gente faz. Pessoal, espero que todos tenham se divertido. Espero que vocês estejam gostando desses vlogs de viagem. E até amanhã. A Isis insiste que eu pareça esse camarada. Henrique VIII, rei da Inglaterra. E eu consigo ver alguma semelhança. Mas, na real, não é tanto assim. Ai, tira o pico que eu tô falando aqui. Realmente? Realmente parece? Tá feliz? Tô. Eu acho que vocês são irmãos. Long Lost Brothers.